Saudade marcante do jeito que você gosta. É aqui com o baile do comandante DJ Daniel Pressão. Bora começar a Lácio de Barra! Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou E onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou DJ Daniel Pressão Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas pega a fuga! Bora Mara! Vem, Bini! Tu não dorme não, Mara! Vem, Bini! Uma palhosa no canto da serra Será nosso amigo Meu parceiro! Geraldo! Heraldo, Heraldo! Mais um Heraldo aqui ao lado! Vem morar comigo Meu parceiro Diego Digital Estamos na domingueira aqui do Lajos Bar Muito obrigado pelo convite Estamos aqui pra passear a onda Big Pong é o você, você e eu Até três, quatro, cinco da manhã Saudade marcante do jogo Que é o solão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Aí eu te falo Vem, fora comigo Vem, 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 vem Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Meu parceiro Japona Que amo ter te conhecido Japona, genial, japa, genial Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Eu te ajudo Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Alô, caraquinha Que eu pudesse te amar tanto assim Um abraço, caraquinha Sempre ficar aqui na saudade Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Deixa eu mostrar um pouquinho do que eu faço Dia de segunda Me diz agora o que que a gente Vai na piscina, pedra sobre pedra Qualquer hora dessa O Diego vai comigo por lá Fazer uma onda, viu Diego? Não dá mais Caio É som Sucesso É iPhone Transar só por transar não vai Transar só por transar Pensamento no outro lugar Júnior e Silvana O casal 4.0 do imbatível áudio som Já estão na área Na verdade eles estão comigo, viu? Diego, desde lá do nosso clube Primeiro eu toquei no França Fui pro nosso clube Voltei pro França Eles já vieram do nosso clube comigo E do França Já estão aqui Bora! Só o silêncio ficou entre nós A indiferença acabou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido O parceiro Flávio também, a Sandrali Tá aí pra Sandrali Testeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois Que pena que tudo foi tempo perdido Que o coração Não me faças padecer É o avião novamente Breve o sol vai nascer Não vê que só tem nesta noite Pra ser o Alavi Para viver nosso amor Para Alavi Que o barulho me repou Olha o morango do Nordeste Que eu sentirei tanta dor Detenha as horas de longe Só minha vida se apaga Ela é a luz que me une o ser Sem teu amor não sou nada O amigo Dino Tá aí, Brodino Detenha o tempo eu te peço Vai ser o que é o melhor Vai ser o teu pelígula Na verdade Para que não amanheça Todas as suas melhores A Gisbá Diego Digital E o seu comandante Valendo Agora A cor é uma fonte de desejo Que fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos Estamos ao vivo Aqui no La Gisbá Não esqueça um só momento Este amor Que me faz sofrer Vem lá no meio Vem lá no meio No meio da noite Passinho alto É isso? Abraço alto Também tá aqui com a Gisbá E do meu desespero Eu grito o seu nome Para a Mara Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Presidente do Passinho Preciso tanto do seu amor E com ele E com ele eu tenho Para a Júnior Silvana Olha o Toi aí Ver o babá de vocês Vem vendo Vem vendo assim Cada palmo dessa estrada Eu conheço Vou levando minha vida Neste vai e vem Neste vai e vem Bebê Não tem chão Não tem sol Não tem noite Não tem dia Uma sequência Que a gente não ouve por aí Cada cidade que passo Levo alegria Esse cara fez muito sucesso Na época Morando do Nordeste Toma de engraçado Madrugadas de sereno Morre o meu chapéu Já passei tanto janeiro E aí? Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Presidente do Passinho Beneraldi Minha vida é segurar As regras do poçante Louco na estrada Feira no volante Louco, apaixonado Mais um viajante Pra te dançar e curtir Vai Minha vida é igualzinha A vida de um pião Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o caó O meu caminhão Minha vida é segurar Nas regras do poçante Louco na estrada Feira no volante Estamos aqui Louco, apaixonado Saudade marcante Um beijo Eu vou começar Sinto que você me ama Mas tem medo De assumir E toda noite Em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo De mim, amor Ou se tem outro Em meu lugar E se dá meu benzinho Por favor Estou ali a respirar Bora dançar Brotam raios Quando luas Num sorriso Cativante Encurtando mais distante Espindo a ninfa Mais lua Digital Romando fera Por fera Sem tirar de dentro No entanto És tão bela Quanto fera Criatura Tens garras De carcara Ovo de fruta Madura Olhos de serpente E aí, Emily Bora, Mara És todo mal Na semente Que me desejo E me brotar És a sede Mais ardente Olha o digital Dançando, meu irmão O jardim Meu dizer Dança, né? Se estou errando Certo Sabe Sou eu Mais ninguém Nesse mundo Desincerto És o mal Se estou errando E eu te digo Não me olhe assim Descê Meu bem Ninguém É perfeito Nem tem porquê Mas eu Amo você O que passou Deixa lá pra trás Né, digital? O que passou Passou Não importa Olha o nosso parceiro Gostosinho Lá no Ponte do Gostosinho Aqui ao lado Ele e a patroa Dona Regina Tá aqui Galera do Ponte do Gostosinho Alô Digital Original Sem fake news Falar comigo Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou Fudo O que der Que vier Mais eu Mais eu Sempre te amei Do começo Ao fim Sei que errei Mas não foi tanto Família Farias Alô Farias Pra cima Meu irmão Tá aqui com a gente Tente entender Dê uma chance A mais Eu e você O resto Tanto faz Como anjo Você apareceu Na minha vida Como anjo Repleto de ternura E de paixão Vamos dançar Como anjo Ela Encanto e sedução Doce Pela primeira vez O Daniel Bressando Uma domingueira Saudade marcante Junto com meu parceiro Diego Digital Valeu Diego Tamo junto Meu irmão Você desabrochando Você desabrochando No meu coração Uma linda menina Com olhar Inocente Malícia Desejo E tentação Boa Geraldinho Que me cobre De amor E carícias Vencem na solidão Só você O pressão Hoje vai tocar Só a saudade marcante Do Lages Vai Anjos A luz do sol Tá me acordando Não vai embora Estão te amando Por favor Não me deixe Em pó Anjos Não quero abrir Meus sonhos Quero seguir Vivendo um sonho De sermos Somos Você e eu Eita coisa boa Meu irmão Bora Nós E agora Chamo por você Ninguém atende De repente Uma luz Acende Ela não está Me diz a voz Que vem No interfaz Não sei se vai Vamos tocar Porque a gente Não pode tocar Muito no áudio Volte amanhã Mas antes Telefone Ela me deixou Desiludido Bora Silvana Eu já não sei Se eu fico O Flávio O Flávio O Flávio O Flávio O Flávio O Flávio Eu vou telefone Liga filha, liga pra mim Meu telefone toca insistente Por quê? Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder DJ Frank Saudade Que nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah Eu falei pro digital Digital vou tocar contigo lá no domingo Quero ver se eu sei tocar saudade Ouça esta canção Te peço Amor Pra não chorar Ele é meu acessor do Júlio Como é que é meu brother? DJ Daniel Pressão E eu? E eu? Eu queria terraça Pra quê? Pra voar pra bem longe daqui Você filha Você me chama de bandido São coisas que não vou resistir Ei, tomara! Dá-lhe Daniel Eu tenho tanto amor Para te dar E nunca meu bem Vou te deixar Olha lá no céu Olha-lhe Daniel Eu sei que eu sonhei 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 Eita digital Para, 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 para cima, Duca! Duca e som retrô. Para te dar também. Tanto amor eu tenho para te dar também. A todo instante, para estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quero gritar que sou feliz, sou feliz. Tanto amor eu tenho para te dar também. Tanto amor eu tenho para te dar também. Eu tenho tanto amor para te dar. Daniel Presão. Daniel Presão. Bora dançar! Calma, tu está vendo hoje pela primeira vez o organo saudável. Eu amizioso. Ti sei tu. Toda segunda-feira tem Daniel e Marcelo na piscina, pedra, sob pedra e águas lindas. Inclusive amanhã. E a nossa ressaca, olha lá. Sopa grátis para a galera. Ti sei tu. Uma hora e meia pra cá. Uma hora e meia pra cá. Uma hora e meia pra cá. Pra visitar. Para você. TquEvet, para a galera. Al di là del mare più profundo, ci sei tu, al di là dei limici del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me. Vejo em ti a paz que eu perdi, olha-me pra me poder sofrer, sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofrer. Didi Frank, digital, original. Ah não, essa é a saudade. Digital, original, é só o Diego Digital. Para Digital. Dei descobrir que tu nasceu pra mim, só a ti, eu quero ver e ouvir, desta vez vou ser feliz. Primeira parte eu vou fazendo assim. Sali, minha Nathalie. E aí, Heraldine? Tudo certo? Tô te falando. Daniel Presão. Por quê? Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Já, já tem sequência machucante. Não te esqueças mais de mim. Quem sabe faz ao vivo. Minha Nathalie. DJ Daniel Presão. Opa! Quando eu ficar quieto no meu canto. Para gostosinho. Eu posso deixar pra lá. Bora nessa. E se eu não puder conter meu pranto. Não tente. Não tente. Não tente. Me consolar. E é o quê? É que às vezes vem uma saudade. Às vezes vem uma saudade, né? Viva de saudade. Vai sucocar. Olha o gostinho. Passadão, pai de égua. São lembranças da minha cidade. Felicidade. Rosiane Dabins também tá aí com a gente. Eu deixei. Um abraço, Rosiane Dabins. Estamos juntos. Óbvio, parceiro Frank. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi sair, né? Duro foi deixar Maria Rosa ou da Manhosa sem entender. Se eu canto triste é porque não tenho você. Com outras mulheres já não tenho o mesmo prazer. Isso é saudade marcante. Você chegava, seu perfume me embriagava. Tô te falando, Mara. Eu ouvi eternas palavras. E agora? Se eu canto triste é porque tudo mudou. Eita, domingueira, pai de égua. Você se foi. Saúde comigo ficou. Em nossa cama. Outro amor não consigo amar. Bora, Silvana! Saudade. 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 O passado é uma parada, Júlio. E agora eu pergunto, meu Deus, se com quem ela está? O passado. Se ela é infeliz como eu na hora de amar Ou será que essa outra pessoa me fez esquecer Os meus beijos molhados, meu corpo suado Para lhe dar prazer Saudade, saudade Diz No fundo do espelho, onde você se vê Sempre tem Há uma criança, brincando de se esconder Eita digital, é uma música boa né digital Seus olhos vermelhos, não vão jamais apagar Aquela esperança, que ela tem no olhar Digital, agora pode soltar Solte a menina, que ainda existe em você Solta aí digital Sorria pra vida, e recomece a viver Bora detonando A sua história é tão bela E não existe outro igual Você na sua novela É atriz principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz É pra dançar Jajá tem uma cante Bora Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Ou ficar presa no chão E sempre só Eu devia te arrancar De que? De uma vez do coração Devia achar alguém Devia te esquecer Mas não dá Por que? Eu morro de saudade de você Bora relaxar o coração aí Eu devia te falar O presidente tá quase dormindo Que já não te quero mais Devia me Será que é falta da vitamina? E te fazer sofrer Mas não dá Por que? Eu morro de saudade de você Eita sequência gostosa Meu irmão Passou, passou Eu me rendo Eu me entrego E fazer seu amor é cego E eu não vivo sem te ver O que passou, passou Eu te amo e não tem jeito Faz teu jogo que eu aceito Porque eu morro de saudade de você Ah, se eu pudesse ao menos sair de mim Ah, se a saudade fosse embora com você Canta Marício Matar Canta Marício Matar Ah, se eu tivesse um sonho Uma ilusão Mudava os rumos do coração E aprendi a te esquecer O nosso parceiro Bruno da Top Lanches Eu me entrego sempre no mesmo mar A tempestade dessa paixão O Theo Películas Nessa vontade Abraço a você, Theo Também tá aí Sigo buscando estrelas no amanhecer E cada vez se afasta mais Ah, meu amor Aonde está você? E agora? Quero abrir meu peito O Boisés é a primeira dama Deixar mensagens por onde eu vou Dizendo que eu não consigo Já já tem marquante Logo mais sem meu parceiro Digital de volta Quero viver nas nuvens de um curador Levar meus sonhos por onde eu vou Meu coração sem direção E o quê? Só me leva pra onde está Bora dançar já já tem marquante Saudade Saudade Lages Mar chegamos E você? O nosso parceiro Heraldo Heraldo pra cima, minha irmã Se você já não me ama Me diz logo agora Tela bichada Terça-feira, terça-feira ajeitar Isso Última hora Falha agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber Eita coisa boa digital Eita coisa boa digital E me dizem pra mim E me diz enfim E me diz enfim Eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me dizem pra mim 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 Toma! Dependente de você E o digital Abriu as portas hoje Né digital? Tamo junto, meu irmão Vem meu céu Tu vai fazer o Mando Comigo Numa segunda-feira Vai na pedra ou sobre pedra Saudade macante Vou levar de lá Vem meu céu Meu mão de Deus Ele me trouxe aqui Eu vou dar forra Vai de lá, papai Pra cima digital Ai, 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 ai Esse amor Pra Silvana É porto e mar Tem leão na área Ai, 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 ai Esse amor Marcou Abraço você, meu leão Ai, 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 ai Esse amor Vigou em mim Ai, 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 ai Esse amor Não vai ter fim Saudade Saudade Bora, Gurti, Largisbo Pra onde você me levar Eu juro, sei que vou gostar Pra onde você for, amor Seja onde for Sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho Fez me apaixonar E aí E acendeu a iluminação Cadê você, meu rei Alô, Alavi Como é que é, maninho? Não posso mais seguir sozinho A nossa amiga Neide Preciso desse seu calor Vai pro agente Pra onde for a sua história Digital, bicada digital Com você eu vou Pegue o microfone número 3 E chega Com você eu vou Com você eu vou Com você eu vou Na chuva o céu azul Chega junto aí, maninho Pro norte ou pro sul Dê o ar da sua graça aqui comigo Pra onde o vento nos levar Chega junto Chega junto Com você eu vou Vou pra qualquer país Pois eu sou só Pode baixar o meu, pode baixar Se você comigo está E o nosso parceiro gostosinho Regina Está aqui com a gente Pra onde você me levar A nossa amiga Rosiane Nabi Está aqui com a gente Se você comigo está Pra onde você me levar Eu juro sei que vou voltar Pra onde você for E aí? Seja onde for Sempre por A nossa amiga Brenda Vem aqui ativa Está aqui com a gente Você usou o meu caminho Me deu seu carinho Vem me apaixonar Sempre, sempre com a gente Não é, Brenda? E acendeu a ilusão Vem me apaixonar A nossa amiga Viviane Quatro, ponto zero Está aqui com a gente Não posso mais seguir E a Claudine E a Alessia Preciso desse seu calor Pra onde for a sua estante Viviane Essa é seguidora 4.0 Com você eu vou Na chuva Amanhã a gente tira do grupo amanhã Eita meu parceiro digital Com você eu vou Vou pra qualquer país Você vai, né? Pois eu só sou feliz Se você comigo está Dá-lhe Daniel pressão Bora pra cima Saudade marcante Aqui no Lá Gisbar B.J. Daniel pressão Vai, vai, vai mesmo Pode ir Já chega o que eu sofri Sem ter o seu amor E agora? Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Primeiro tempo Eu só vou no quinto Vai, vai mesmo Esse é original E sem pequenininhos Pode falar pra ele Vai, vai, vai A vida A vida é um pérdico Você Você ganhou de mim Vai, vai, vai Vai mesmo Vai parar tudo aí, mulher A vida é um pérdico E você Você ganhou de mim Uma coisa te digo Uma coisa te digo Uma coisa te digo Aqui, Adam Uma coisa te digo Ficaré A vida inteira Vou pra a vida inteira Te esperar É tu que vai mandar pra lá Oh, meu amor 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 Heraldinho Heraldão Siga Cúria Cadê o meu parceiro presidente? Bora, Mara Bora, Mara Bora, Mara E aí, menino Alô, Silvana Alô, Silvana E o que? Tengo o meu juramento Tengo o meu juramento Tengo o meu juramento Tengo o meu juramento Que eu tô Olha o presidente do passinho Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá E lá E cá Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Presidente Ai, 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 ai Vá, presidente Noga aqui Pega o tudo aí digital Ei Por quê? Quando eu te conheci Quando eu te conheci O abigodinho não tá aí, Bradino Abraço você, meu irmão Agora que não é BG, BG Fiquei fora, desejo, desejo E quero um pouquinho O que não é sua voz Me dá meu partido Quando eu te conheci Eita, tempo bom, meu irmão Frank e saudade Bora, Frank e saudade E aí, Silvana, tudo certo, hein? Pra Júnior Péu Películas O Flávio Bora, Sondreli Primeira vez Que eu estou chorando Tempo bom Puedo creer No lo puedo creer No Nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No Ai, ai, ai Me duele o coração Ai, ai, ai Me duele por tu amor Ai, ai, ai Me duele o coração Ai, ai, ai Me duele por tu amor Cagueavo DJ Claudinho Cagueado Lá, jesmo Estava a moça em seu lugar Veio a mosca É muita onda essa música aí Vai aumentando Um bicho vai comendo o outro Presta atenção nela É muito shopping, Júnior A Sandra está de papá hoje Eita, Sandra É muita onda, minha irmã Eu não posso namorar Estrava o gato em seu lugar E o heraldade pegar Estrava o gato em seu lugar O heraldinho a te pegar A lula, Gismã Banda Magia Nativa O fenômeno Lago Marcel, Diego Digital de volta Saudade marcante, marcante, saudade, meu irmão Segura aí Vem cá, vem cá Gostei, esse som que chegou ia sensacional Você vai se apaixonar no embalo DJ Daniel Brassão fechado Com as seis produções O canal do YouTube Fechado com os DJs e aparelhagens E também fechado com o canal Rio Mix e CDs no YouTube Alô Japa Bora Japa, GBA Pra cima, Murilo Vem amor pro salão Essa noite é feita para nós dois Vem curtir o melhor som Vem, use mim Essa aqui eu vou oferecer para todos os meus amigos Canoas E aí, Diego Ele, ele, ele é Canoa Canoa Ele, ele, ele é o Canoa Canoa O DJ do Icano, é? Ele é Canoa Será? Emily Pra tomar fumadinha Ei Uhul Abe será Vai de casa pro trabalho Tem cuidado com o ar Se ele chega Meu parceiro Alavê Já já que você conhece É de marquete meu brother A mulher é um tormento Ele vem na paz Eu sofro Ele tá todo enrolado Tem que dar conta do mercado O que que ele é? Ele, ele, ele é canoa Ele, ele, ele é canoa DJ Daniel Fazendo a festa pra você dançar Hoje vocês estão curtindo o Daniel Do jeito diferente É a do junto Daniel No áudio é rock doido No lajes é saudade bacana Deixa eu falar aqui sempre o nome Dos meus patrocinadores e meus amigos Fechados com baile e toca tudo Do comandante Daniel Bressão Diego Digital Lages bar daquele jeito que a gente gosta Maninho Saudade marcante O teu comandante vai tocando Junto com o digital original Sem pequenininho Bad Fênix A verdadeira paga da hora Conveniência Tu no trabalho O ponte de águas lindas Brenda Castro Meus Design Ellen Bronze Tainá Vilhena Nails Design E joias folhados em geral Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Heronstein Loja JF Multimarcas Saudade marcante Edu, moto e bike Gigi da Nike Dois quina lanches Conveniência CR bebidas Geotransportes Fretes e mudanças em geral Para gostar, para dançar, meu irmão Ótica VBEM Qualidade de vida é VBEM Joelson Pop e a patroa Nilce O casal do baile do comandante Bar da patroa O ponte do nova vida Marley e Aline O imbatível casal quatro ponto zero Fique mais saudável Com água de coco da Rose Do Morena Bar Morena quatro ponto zero Do Morena Bar É a galera fechado Com o baile do comandante Daniel Bressão Tamo junto Sempre o nós Três, dois, um Vai Falou lá, Gisbá Comandante DJ Daniel E é o Prerararararara Sol Tá valendo Eita, digital, original, sem fé, que nem Já, já deu digital, de volta, bora Para Nardinho Para a GDG, para a GDG Quando é que é o passeio, GDG? Tá certo aí? Domingo que vem? Ah, foi hoje? Kleber, GDG Conseguiu com aquele lá, foi? E ele lá, gente, bora, sagu de... Para a Silvana E aí, Júlio Para Flávio E aí, Sondrália Sacode, balança Estremece E doida E dança E dança E dança E dança E dança E dança E esse set amanhã Você pode ouvir Através do canal Rian Mix e CDs do YouTube E também E também O canal Assis Produções É o set que está invadindo Tô mistado Fora, Heraldo Heraldo E aí, Bicolô O Pai Sandu Mais alto E aí, Bicolô Ela cuspiu lá, né Ela cuspiu lá, né Já já deu o digital Já já deu o digital Foi? Foi? E aí, Bicolô E aí, Láges A Casa de Chão Cinco estrelas Do Aura Chegamos É bom. E aí, presidente do Passivo. Esse final de semana sem veículo. Mas semana que vem, se Deus quiser. O som está aguardado na reforma. Limpando, pintando. Semana que vem, o nosso carrinho está chegando. Para, presidente. Depois de dois anos. O nosso amigo Dino Bradino está aí com a gente. Mais uma gravação com a qualidade. DJ Daniel. Porque aqui é pressão e adrenalina total. Bora, Gurdin. Bora, dança. Seguência Pai Degra para você curtir aqui hoje no Laje de Bar. Saudade marcante. Já já tem que dar sequência. Essa marcante, na verdade. Pra te curtir comigo. O teu comandante. Morenaldo, Morenaldo. Dá-se, Meraldo. Me tomou meu trago. E uma princesa passou por mim lado. La mirei com ganas. Com essa garida de fama. Daqui a pouquinho tem o Diego Digital de Volta. A gente vai passando o Big Pong. Contenha sua emoção. Porque a partir de agora. Vai começar o TBT. Do comandante DJ Daniel Pressão. Do comandante DJ Daniel Pressão. Então machuca meu pressão. Alô, Laje de Bar. Para dentro da sequência, o Marquete. Você tá dividido, meu filho? Não? Estou dividido. Com quem? Entra. É do irmão, não. Desde que ela voltou. Alô, Laje de Bar. Já não sei mais o que é certo. Sabe por que, Vila? Difícil é decidir. Qual delas? Quando as duas é certo pra mim. Tá difícil aí. Difícil. Que a galera do Ponte do Gostozinho. Tá aqui, Gostezinho. Quando as duas é certo pra mim. Bora, Marques, Gostezinho. Saudade marcante do jeito que você gosta. É aqui. O amor que um dia eu sonhei e encontrei em você. E agora? Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Meu eterno amor. Meu eterno amor. Não vivo sem te ter. Fala pra mim, vai. Alô, Alô, Júlio. Para o meu assessor. Ao mundo inteiro vou dizer. Que nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração. Pra ser feliz nessa paixão. Sou das coelhete. E eu amo. Te amo tanto. Você nasceu pra mim. E eu aceito ele. Bora lá, Jusmael. Eu sempre digo. Vem Diego Digital. E quando eu toco uma sequência dessa. A sequência do casco velho. Ai, ai, ai. Aqui, ah. Bora, presidente. Te encontrei e me apaixonei. Acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão. E sempre te chorar. E ai, Barbie. Sempre te amei e me preocupei. Confiar no seu amor. No seu amor, né. Em troca eu só me machuquei. E sozinho aqui estou. Diz. Juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te me aguquei. Tá na agulha. Queria tentar de novo, amor. Esquecer. Meu amigo Dino Paradino. Mas é difícil não dar mais pra mim. Olha pra mim. Agora eu sei que me enganei. Vivendo essa paixão. Alô, Heraldinho. Olha, Anny, tá ali. A Anny. A irmã do Marco Sonho. E o Barone. E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. O pensamento vai longe, né. É impossível. Na época. É doida. E a magia seja a mesma eternamente. Pra cima, meu parceiro. DJ, jogo digital. Quero te amar pra sempre. Ser de novo adolescente. Você que é o técnico, porra. Pra nós dois. Obserado. Quero morrer de ciúme. E o quê? Me sentir apaixonado. Raviscando e guardando. Daqui a pouquinho. Daqui a meia hora. Caprichando nas palavras. Meia horazinha. Tem o Diego digital de volta. É uma hora e meia pra cada, meu irmão. Pra dizer que eu te amo. Pra cima, digital. E os momentos vão passando. Com mais que eu tirei o protetor. Ai, 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 ai. Pelo menos imaginei. Você chegou. Pelo lado, filho. Meu Deus. É pra mais que eu tirei o protetor. É o gerente, não é gerente não Ele é sócio já Um dos fundadores Ele é sócio do seu Carlos Guaradino Pra cima, minha irmã Guaraduca, Guaraduca Graças a Deus Os sete estão estourando por aí, minha irmã Na manha, na manha Não precisa agonia Até no sul do Pará tá com caramba Já te virando Na janela do meu coração Olhando te provar O que? 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 A noite O que? O que? Se é saudade marcante, né Diego? Bora pra tratar Do porquê me abandonou Pra cima, Diego Digital Tamo junto, maninho Eu quero estar contigo Pode crer, minha irmã Pode crer, minha irmã Da noite ele chora Sem nome, gente A norte, né Diego? Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Na piscina minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E nem eu há tanto tempo E fica assim Pra te dançar Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito Já já tem um digital Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar, vou apagar Vou esperar me responder Liga a cobra, vou aceitar Não vou brigar, vou atender Mas o telhão é só buscar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Para ver, para ver Já já vou fazer a experiência aqui Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, fica, esconde Diz aonde você tá Não me importa se você morar aqui pra tu Vai longe, eu atento É só ligar Já me dei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar E aí, Mara? Liga pro meu celular É só ligar Perigosa Vai mudar O bem-viver, isso Acobrar Liga pro meu celular É só ligar É só ligar Liga pro meu celular Dizendo que isso vai mudar Bora curtir, bora dançar, bora beber Eu tô no alto, amor Mas hoje já é Daniel, pessoal que eu amo Fudindo Eu me apaixonei O amor aconteceu Entre você e eu É, mas eu não tenho mais essa vinheta Que será, minha irmã? Vinha nos envolver O sol aquecer É, meu pé que eu não tenho mais essa no meu HD É muito velha essa menina Mas eu tenho essa aqui Não, 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 não E te amarei Não, 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 não Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim E se acha a gente vai dançar mais colado? O coração Explodido De paixão Agora Eu tenho Nova Olha o coração Por quê? Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você não entende Que sonho bom Já já tem meu parceiro DJ Diego Digital De uma areia A vida inteira Que nem outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado Bora girando! Olha o bototáxi na área Viviane Partidão Partidão Eu esqueci o nome dessa porra, rapaz É o Marcelo Tá sumindo, meu irmão Sim, estou À procura de alguém Que sempre me amou Eu tô briga de ciúme E sei que acabou Vem pra cá Paz, cabe no mar A luxuosa Super poderosa Que vai detonar Bora detonando! O meu parceiro Péu 5G Alô, Péu 5G Você também, maninho? Já já tem um digital De volta pra cima Meu parceiro Quero ver Tá se achando Só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me amar Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Palavra E dizer que pode fazer comigo O que faz com as outras Didi, Júnior, André Cale sua boca E saia daqui E o quê? Amanhã você vai ver aqui Te iludir O pior Do jeito que você fez É o não! Bora dançar, derradinho Bora dançar mais atracada um pouquinho Aqui no Laje de Bar O meu parceiro Daniel Um abraço, Morinho Eu tive saída Amar, amar Sempre vou chamar Sempre vou chamar Sempre vou chamar Para gostosinho Eita gostosinho Ele é a primeira dama Tá de superinha Mais um do repertório Tá aqui com a gente No Laje de Bar Calma, deixa eu respirar um pouco Só um pouquinho Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Bora, Silvana O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada vez Ajeitar Se gostar de mim E agora Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro Você vem aqui no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar E aí meu amigo Júnior Pra Silvana Traz-se erro gostoso Olha gostosinho A primeira dama A primeira dama Como é o nome da primeira dama Eu preciso aprender a falar Eu preciso aprender a falar Não por favor Olha a gente Atação mix Traz-se erro gostoso Abraço Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Junto a tê Daniel Sei que você vai se arrepender Vamos lá do Vai ser tarde demais Pra você Você vai sentir falta de mim Meu parceiro Rodolfo também Homem do Onix É Onix? Onix Arco Bancadão Isso chama Fica dos automotivos aí Com a gente Parceiro Tássio Meio que se passa a você Meu irmão Lá no Fiesta Safadão Meu parceiro Rodolfo Lá no Argo Eita pai O Argo Bancadão É pressão pra todo lado A galera que movimenta Nossos sons automotivos Tamo junto Eu não vou Me chamar Chamar Eu não vou Quando me chamar Chamar Eu não vou O foda é quando você me chama Saudade marcante Antes de você Talvez você tiver Todos os motivos Daniel DJ Daniel Presseu Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher Se eu tivesse que ter Alô Vivi Cadê tu mulher Uma seria você A outra Viviane Essa É seguidora 4.0 Dá o microfone Número 3 Lá pra ele Eu quero Ele falar Tá aqui comigo Ai miserável Eu não te Peraí pra ele Diego Digital Chega junto Aí meu parceiro Tassu Passageira Ana Lessa 4.0 Alô Tassu Chega junto Maninho Baixa o meu aí Diego Se eu tivesse que ter Outra Escuta Se eu tivesse que ter Beleza Maninho Sucesso total Você Maninho Hoje aqui na laje O Marcel Acaba de chegar Na linha do Gumbu Muita onda Sucesso total Por lá Graças a Deus Tudo ok Tudo certo Tassu Vem aqui De vigiar Hoje Na nossa Domingueira Da Lasvar Você tá de parabéns Se é seu fã Você sabe que é Nós hein mano É uma oportunidade Tassu Tá de volta Anos e anos parado Tô chegando de novo De mansinho Na mania Pra fazer aquela onda Legal Pra se igualar Com os irmãos DJs Do ramo de aparelhagem Obrigado Daniel Falou de montão Pelo carinho Pelo espaço O ano Tamo junto Sempre Você voltou O ponto final Eu só queria Chamar sua atenção Confesso Sem você Eu tô mal É DJ Daniel Pressão Meu amor Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse Eu que disse adeus Querendo ficar Você se foi Pra não mais Quem será esse louco Eu não sei Quem será Quem é o louco Entre nós Até na bichada Do nada Daí nada Depois a gente Ajeita Semana que vem Tá tudo certo Semana que vem Tem Daniel Pressão Esse final de semana Que vem na verdade Eu vou estar dando uma folga No áudio Sexta-feira Sexta-feira Vamos invadir E viajar Lá pra Fernandes Belo Sábado no Paredão Hot Valley 22º Festival do Shop E Fernandes Belo E no domingo Vamos estar No palmeário Rio da Prata Vigilão E aí Joãozinho Mixi A carretinha Pega pressão Vai ser muito a honra Lembrando Teu gemido Na hora de amar Eu olho em minha volta E não vejo você Olha o Marcelo Me desespero Vai se matar Será que um dia vai voltar Ou se em mim Chega a pensar É sufocante Te perder Te desejar E não te der Meu Deus Me faz ela pra mim Pra cadê Que lê Que lê Eu sei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre fui bandido E agora estou E aí Adelação Pra cima Eu quero que parabenizar O aniversário antes da semana O nosso amigo gostosinho Parabéns meu gostosinho Parabéns felicidade Muitos anos de vida Que o papai do céu te abençoe Hoje e sempre E que essa data Se repita E se multiplique Por muitos e muitos anos Gostosinho Hoje eu sei Parabéns meu brother Parabéns pra você E nessa data Querida Muitas felicidades Não valem nada E muitos anos De vida Parabéns Pra você E agora Eu gosto assim Tem que ser assim E muitos anos De vida Parabéns gostosinho Felicidades Muitos anos de vida Que Deus te abençoe E que o ar de derrame Chupa de bênçãos Sobre sua vida Meu irmão Bora curtir Bora curtir Fala assim pra ela Meu irmão Fala assim pra ela Meu bebê Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Esse bebezinho Aqui é todo teu E esse bebezinho Aqui é todo teu Humbertinho E a sua primeira dama Daquim Clashê Falou Bertinho Um abraço DJ Daniel DJ Daniel Minha namorada Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela Com você Seu namorado Tá me ameaçando Aqui há 15 minutinhos Prepara a máquina digital Essa história louca Já tá perigosa Marcando aqui Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero Eu quero É só meme Eu quero Ficar com você Mas nada De romance Proibido Vai que esse cara Agora Fica comigo Fala aí Imara Eu deixo ela Pra viver Judo Contido É tudo Nada Muita más Pra dividir O grande amor Da minha vida E aí Emelie É tudo Ou nada Me mostre agora Quem você tá decidida Se entregando de uma vez Nesta paixão Pra ser feliz Se alguém não tem Outra saída Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver A vida do ser humano É só problema Sou complicado Louco Inconsequente Meus efeitos Você finge Que não vê Por me ver chorar Já já tem o digital Por me ver Daqui a doze minutinhos Pra chegar e detonar Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Eita Heraldinho Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chorar paga Por meus enganos Vou deixar só no acústico Na mande Na acústico Na mande Vai Não vou brincar Te amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo Por quê? É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo E agora? Pra quem se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Quando você me quiser Quando resolver me amar E a tu Júnior Será que eu vou Acreditar? Será que eu vou? Não sei Mas eu? Já lhe abri meu coração E você? Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não vir Digital Tu e ela bailando, hein? Oi? O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Para a curtir dança Vai! DJ Daniel Pressal De um jeito que você Nunca curtiu Aqui no Aura Vai! Chorar Pra que? Não vou chorar A amiga Brenda Moisés também Alô Japona Abra Japá Tenho você comigo E não vou mais chorar Japá GBA Abra cima, Boninho Meu alimento É o amor Que você me dá O teu comandante Vai dentro do Jajado Eu digito O seu amor O seu comandante Vem no café da manhã Meio dia Eu sou É o Benícolas Do prato que você me serve Novamente Novamente É um recheio de amor Ui! E carinho Sobremesa É sempre um beijinho Sobremesa é um beijinho Se você não esquece É um beijinho Chorar Chorar Pra que? Não vou chorar Eu tenho você comigo E não vou mais chorar Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Deve ser importante Vai pra barato digital Vão pra cima, Boninho Eu E eu Sou filho da Raimundo Que tá Dona Maria É Mara Da boca do Amazonas Bora dar-se pra cima, Boninho Quero sair Bora, Dick e Frank Pra conhecer Oi, oi, oi Tenho vontade DJ Daniel De um dia ser cheio Lá vai Fogo Ser grande como o país Do Oiapoque ao Chubi Eu me orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul Olha a saudade DJ Daniel Pressão Como eu preciso Te amar Meu grande amor Mas como eu preciso Como eu preciso Te amar Bora lá, Gisbá Meu grande amor Por quê? O meu mundo Longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a sua Parceiro Júnior, Brasilvana Parceiro Flávio Por favor Alô, São Viralhã E compreender Eu já não sei Para Júnior, Brasilvana Sem você no coração Como eu preciso Sete minutinhos E tenho meu amigo DJ Diego Digital Como eu preciso Alô, Vivi Você é? Meu grande amor De mentirinha De mentirinha vou fazendo De conta que está junto a mim De mentirinha o destino Minha ponta serás para mim Essas mentirinhas Essas mentirinhas São como pontinhas De um otário nino Nunca vou rezando Por quê? E vou te esperando Só vou te esperando DJ Daniel Pressão Bora! De mentirinha Eu me apego à ilusão Pra sorrir e cantar De mentirinha Eu escondo a emoção Pra sorrir e pra chorar Bora dançar, pai Essas mentirinhas Estou lá Não são minhas Faltam meu gasto O amigo Moisés A primeira dã para Moisés O Moisés do Flamengo Só vou te esperando E aí? De mentirinha Eu afasto a solidão Se a sua ausência deixa De mentirinha Abro o meu coração Diz Que de mentirinha Não se queixa Que de mentirinha Não se queixa Que de mentirinha Não se queixa Vai preparando o digital Por quê? Todo tempo que eu fiquei Tão distante do seu coração Descobri que nem o tempo Apagou minha paixão Tá com vergonha? Passei no gringo também A primeira dama Quanto mais eu tento esquecer Mais me venço a lembrança E aumenta o meu sonho Por quê? Eu quero dizer que a... Vamos tocar aqui pelo menos um toque Daquele velho aguarda Agora Meu Vamos tocar dois daquele velho aguarda Me fez entender o meu erro Quando eu fui embora O que é que você quer? Eu quero dizer que a saudade Que eu sinto agora Prepara, Diego, digitou! Meu bem Me fez entender o meu erro Quando eu fui embora Amiga Brenda Vingadiva Meu Deus! O gringo de Tomé Azul Daqui, para a Brenda! Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer? Sem você E na minha vida Oh, oh, baby Prepara digital Três minutinhos, meu irmão Você tem ação E papoca, garoto Na minha vida Então vem Então vem Entrando aqui a minha última Até que a boquinha retorna Vem, meu bem Oh, emara Ser feliz O meu mundo caiu Quando você fugiu De mim Cheguei até a pensar Que era meu fim Pai de mim Então vem Vem, meu bem Vem, meu bem Após ter essa digital Diga o meu nome DJ Daniel Daniel Bressão Fale mais alto Daniel Bressão Vai Bilhete perfumado Vai Ao encontro Dela Por quê? Vai Dizer só pra ela O que, bebê? Do meu sofrimento Tô quase morrendo De saudade dela Do meu sofrimento Tô quase morrendo De saudade dela Tá contigo, meu irmão Se eu se enqueja Meu amigo E pede pra ela Não me esquecer Confesso que a solidão Tá arrebentando Meu coração Se acaso ela tiver outro Bilhete não volte Nunca mais pra mim Pra quem mais amar Vou ficar aqui E aqui vou me acabar Pra quem mais amar Vou ficar aqui E aqui vou me acabar DJ Daniel Bressão 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 O DJ referência No áudio Som 4.0 Dá-lhe, meu comandante Hahahaha Hahahaha